Como é que está a sua relação hoje com o prefeito de Natal, Álvaro Dias? Quero nem conversa. Oi? Quero nem conversa. Por quê? Não quero conversa. O que aconteceu? Apoiei ele em 2020, foi o nosso prefeito, e vou ser muito sincera, nem queria ter apoiado, mas como eu faço parte de um grupo, e eu sou muito grupo, e naquele momento, o que hoje é deputado federal, que era o vereador Paulinho Freire, disse, vamos, Eldiana, a gente faz parte do mesmo grupo, vamos apoiar Álvaro Dias, e eu não queria, de jeito nenhum, nem eu e nem o meu grupo, que eu falo o meu grupo que está ali, lado a lado comigo. Mas, por convencimento, decidimos apoiar Álvaro, inclusive um dos maiores comícios, foi dentro da Zona Norte. Isso na eleição de 2020? Na eleição de 2020, fui para a rua, pedi votos para o prefeito, ele participou de algumas reuniões nossas, lá na Zona Norte de Natal, inclusive na minha sede. Antes de eu decidir não apoiá-lo, ele ia na minha casa, quando estava na Zona Norte, eu já cheguei em casa, ele já estando na minha casa. E o que aconteceu que você agora diz assim, que não quer nem conversa com o prefeito Álvaro Dias? Não tem compromisso, não tem compromisso, então não adianta... Ele falhou com você. Não adianta, Thaisa, você ter diálogo com a pessoa, as pessoas assumirem um compromisso, e não se comprometer com os compromissos que foram assumidos. Eu acho que em 10 anos de vida pública, não vai ter ninguém, eu até desafio, se tem alguém que eu me comprometi politicamente em algo e não cumpri. E se você for candidata à prefeita de Natal, vai que a federação decida pelo seu nome, você queria o apoio do prefeito Álvaro Dias? De jeito nenhum, eu não quero contato com Álvaro Dias, eu não quero contato nenhum, eu não falo com ele, eu quero distanciamento dele. Ele não foi correto, eu estou falando por mim. E se dissessem assim, você só se elege se tiver o apoio de Álvaro Dias? Não serei prefeita de Natal. Até meu grupo dizia, eu não serei prefeita de Natal, eu não quero, eu não quero contato com quem faz mal, não quero. Não sinto falta. O ditado, você não deve se aliar com quem você já esteve perto e já lhe fez mal. Não só Álvaro, como alguns nomes políticos... De quem você não queria o apoio? De pessoas que já tiveram contato comigo, que já entrou na minha casa e hoje não estão mais comigo. Mas, assim, especificamente, detalhadamente, prefeito Álvaro Dias, detalhadamente, não quero nem contato. Ele está perto de mim, eu fiz que... Ele está perto de mim, é como se não fosse ninguém. A realidade é essa, Thaisa. Falo isso com muita tranquilidade. Olha, gente, não é mágoa, mas é porque eu acho que a gente tem que ter compromisso, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter responsabilidade um com o outro. Não é você falar uma coisa e você fazer outra. Você... O que sair da sua boca, se eu estou aqui falando para você, e aqui tem muita gente nos acompanhando, e está gravado. A gente está ao vivo. É, e está gravado. Se eu estou falando para você que não quero contato, é porque eu não quero contato nenhum. Nem que se fosse para mim ganhar a Prefeitura de Natal. Nem que se fosse para mim... Ah, Prefeitura de Natal! O prefeito Álvaro Dias vai lhe apoiar. Muito obrigada. Eu fico sem a Prefeitura de Natal. Foi como eu falei, não vendo a minha alma.